É, mãe, isso demora que você vai ter que pegar no fundo Você só tem 10 minutos de espaço aqui, tá? De 10 em 10, tá? Acabou 10, pra voltar que é 10 de novo Peraí, aqui a Carol conversa pra porra, mano Caralho, minha produtora aqui, amigo Fala pra caralho Olha como que ela salvou meu contato Você só reclama, né? Aqui, ó, passei Eita, depois de um ano, hein? Yo, 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 yo Silvia ass, go the ass, stug ass, stay close to me Bate a bunda, kick a bunda Faz o tempo parar pra mim Sei que hoje eu sou assim Me traz aquele copo colim Faz street no passinho Tu mostra pro mundo no futuro Let's O show que essa bunda, bunda, faz Clap, clap Jogou seu cabelo lindo pra trás Fez scratch Porra, mas tomar no cu Eu não lembro o resto da música Por quê? Porque eu fiz aqui no bloco de notas Caralho Lembra que eu falei pra você que eu fiz o resto do bloco de notas lá? Uhum Você não tava acreditando? Cadê aquele bloco de notas? Eu falei pra você salvar e você não salvou Lester Lester Let's Let's O show que essa bunda O show que essa bunda, bunda, faz Clap, clap Jogou seu cabelo lindo pra trás Futs O show que essa bunda, bunda, faz Cheap, Puts Puts Pate a bunda, fica a bunda Faz o tempo parar pra mim Take eight, set a mín Me traz aquele copo colim Ah, carai, legal, vou colocar a música agora junto comigo, senão eu não vou saber o resto. Não vou saber o resto, não vou saber o resto. Não vou saber o resto, não vou saber o resto.